Olá maltinha Então, pois é, estamos hoje aqui com mais um vídeo Eu postei vídeo dois dias seguidos Eu vi algumas pessoas na esperança que eu fizesse daily uploads Não aconteceu Rip E pronto, sinceramente ainda não joguei aqui muito da nova season Eu praticamente só joguei mesmo o que vocês viram naquele vídeo Meu, pelo que eu sei aqui é o mini Ricardo Milos Ele tem uma shotgun lendária, olha lá o que é Há aquela gaja do barco, que é que é Do barco, do Chuck Chuck, que é que é algúrgues Acho que é aqui Pois há a drum gun aqui, eu não sei Basicamente o que vamos fazer neste vídeo é andar a explorar E maltinho, eu tenho uma novidade muito triste Pelos vistos eu ando a dizer Demasiadas asneiras nos vídeos E por isso eles estão a começar a ser desmonetizados E epá, basicamente o vídeo estava monetizado, estava ok Mas depois uma pessoa qualquer viu o vídeo e disse assim Epá, o que é que este gajo está a fazer? Este gajo só diz asneiras, nananana E por isso agora temos que ser family friendly, maltinha Oh meu Deus, maltinha, é uma hunting rifle azul que fixe Já vai deixando like e se inscrevendo galera Oh não, não cheguei a tempo, acho que vou morrer E estão ali os novos botes, pois é E aquele é o vosso? Não Oh shit, não, aquele é o Ricardo Miles Ah, eu disse a magneira, não, não pode O que é que eu faço, meu? Onde é que eu me mascaram? Tem ainda haver uma cena aqui, alguras Está aqui um baú, está aqui um baú Está aqui um baú Não, oh meu assento Foi o Ricardo Miles que matou o mini Ricardo Miles Ai, ah, meu, também há aqueles meteoritos que têm gajos ali Eu tenho de ver isso Eu só tenho armas de bosta também Uma honra, oh namorada do Midas What the hell? Obrigado pelo shield Estes gajos têm RPGs, o quê? São os gajos que caíram ao bocado do meteorito Dá-me esses RPGs, Emanel E estão a ver todos, o que é isto? What? Oh, ai, 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 que cara Dá-me o RPG Tem minis, o quê? O quê? Não, eles têm stinkis Minis, 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 minis Como é que eu vou matar estes gajos? Oh, um já foi Agora és tu, este Zé Manel O quê? Meu, o nome deste sítio é Canto do Gato What the fuck? Mas que coisa tão engraçada Oh meu, eu vou morrer Vou até de ir para a cabana do Zé Manel Uau, grande Zé Manel Não tens nada em casa Ah, agora está ali uma árvore Aquilo é o quê? Quem é que aqui está, meu? É árvore, é árvore, morre árvore Fecha a porta Oi Fecha, fecha What the hell? Meu, o que é isto? Portanto, volta aqui Fecha a porta, deixa-me fechar Fe... Oh, ok Fecha, anda lá What the fuck are you doing here? Oh, 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 oh Oh, 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 calma, Ricardo Baby Ricardo Milus Vamos formar uma... Sim, tu Vamos formar uma aliança Ah, não, era uma prank Carago, o gajo está todo irritado Mas tem mais que ele não é tão forte, sinceramente, né? Ah, uma shotgun Ai, ai, também tem esta cena Carago, que velocidade, meu Ai, mantém o rifle roxa Primeira vez que vou usar Oh, eu, 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 sabia Sua Zéza Manela Olhar para o play-a... Ah, foi quase Carai, isto será que... Oh, 6 danos Oh, vou tentar fazer o trickshot Ok, é agora, é agora Oh, meu, come on Eu nunca fiz um trickshot Porquê, meu? O universo não gosta de mim Onde é que ele anda agora? Adeus, Zézinho Ai, Jesus Ai Ah, yes Dá-me a tua P90 Diz-me onde é que está a Zéza do Midas Está ali Ah, não tem Spin-90 Não, eu não quero escanear Ah, namorado do Midas Ah, namorado do Midas O que é a hell? É igualzinho ao Midas Oh, não, não me disparem Eu só quero a minha... A minha Drame Gun Não Não tenho matri... Isso, isso, matem Não matem Eu mato esta aqui Estão a ver? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Mas eu quero o coiso Não, o outro coiso Ai Não tenho materiais Dá-me uma coisa boa Bandejo, isso funciona Agora tiramos já daqui Imediatamente Agora mete-me aqui Não, não, lá dentro Ai Ai, aquilo é uma pessoa Aquilo é uma pessoa Foge, foge, foge Isto tem grande alcance Isto é igualzinho ao grappler do Batman Basicamente Abra, 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 abra Agora não entra ninguém Fecha a porta Ah, vem alguém Abra, abra, abra Não Ele sai Oh, para o player Dá-me curas Nossa Senhora Oh É melhor isto ir embora, Zé Ah, chuvei Espera, a parede é dele Ah, só agora aqui uma Ah, não, 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 não Tranca, 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 tranca Vem, ai, mais alguém A parede é dela Espera, ela é minha ou não, meu? Não está cá o quê? Ah, agora estás aí, Zé Oh, não Oh, não Não, não dá reload Dispara, meu Pronto, já deste reload Agora podes disparar Não pode Nã Ele acabou de dizer What the f... Oh, meu, o que é que tu queres? Ou tu vai longe de ti Eu sou horrível Oh, meu Deus, eu sou uma torradeira Tem ali uma banana O que é isto? What the... Oh, calma Sou só uma torradeira, meu Quero ver onde é que vais fazer o pão se me matares Espera, a torradeira está a meter água? What? Vai morrer a torradeira? Oh, aquilo era tão bonito Ela foi para ali agora, meu Ela é multitasking Mata cinquenta pessoas ao mesmo tempo Esta parede é capaz de ser dela, o que não é Nada porreiro Dá cá a tactical que isso é melhor Uma pimenta, oh, meu Deus Vais morrer, roasted Não, o que era isso? Oh, ela fugiu Não Vá lá, meu Eu não sinto um tiro Antes era bem bom Quanting Rifle Tiraram-la por 50 seasons É o que acontece Morre! Oh, meu Deus, a arma do Ricardo Milo Ok, calma, calma, calma Eu quero isto Oh, 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 oh Calma, meu Adeus, olha um jump Muito obrigado Se és a manela do carro Ela saiu Olha o helicóptero a ter uma convulsão, meu Que gaio O que é que esta... 72 com aquilo! Pô ela está morta quase Oh cara Morre Oh shit Meu, não deu para ouvir O que é que se passa? Ai não tenho mais coisitas para voar Morre, morre cara Quem me dera que eu encontrasse A dança do riso, mas esta cena está toda bugada A storm ou não Não, eu ia usar isso Oh pois é agora queimou Oh esqueci-me Oh, ai que propleada que isto era meu Bitch mog 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 Roaster, adeus Oh meu deus vai ser esta a minha primeira win da season 3 Agora ela tem um hunting rifle e lixa Ah não, ela tem um grappler Eu tenho isto Ha, olha ela ali Carassas Oh, ela vai levar a ganda roast Oh no, ela tem a burst também What the f... Meu, parem com as snipadas Criancinhas do cara Oh, não podes fugir Isso é legal Ok, ao menos fico com o airdrop Só veio uma pistola Wow, será que está ali alguém É capaz Isto é uma má ideia Yeps Uh, vamos embora Para a storm não Aquilo acertou-me no pé Que eu... Ah, ela vai ver o roast Que ela vai levar Vou fazer a ganda trickshot Não Olha, ela quer descer Não, não podes Morre Está ali uma... Oh, control a play Oh, roast Rostead Meu, a shotgun é melhor do que parece Ela nem precisa de carregar tanto Para dar bastante dano Meu, queres ver que ela está dentro de casa? Meu Ah, aquela está ali Ok, ok Espera, aí, tenho uma grande ideia Vai lá, vai lá Ah, isto tem de funcionar Ah, meu, por favor Ah, meu, mandá-los para a Storm Isso era a gun da win, meu Vai, 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 vai Ela foi, não foi? Acho que ela foi Ah, mas ela está a usar o grappler, não Não, eu não queria cair aqui Vai lá, quem quer ir para a Storm? Quem é o bom Zemanel que vai para a Storm? Ah, meu, é sempre assim que eu ganho É impressionante Oh, shit Oh, no Oh, no Oh, no